Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje eu tenho aqui em mãos uma planta carnívora Eu dei uma pesquisada sobre a história dela, de onde ela surgiu E ela surgiu nos pântanos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos E acontece que os pântanos da Carolina do Norte tem uma grande insuficiência de nitrogênio Que é um nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas Então essa belezinha aqui evoluiu com a capacidade de capturar insetos E extrair o nitrogênio dela da carne dos insetos Inclusive nesse exato momento, tem uma mosquinha aqui Que está sendo atraída pelo néctar que ela produz aqui nessa parte vermelha Tem um cheirinho, alguma coisa que atrai os insetos E quando os insetos entram aqui, tem seis pelinhos aqui dentro, que são gatilhos A primeira vez que eles encostam em um pelinho, meio que aciona um cronômetro interno da planta E a segunda vez que eles encostam nesse gatilho, em um intervalo de 15 segundos Ela fecha essa boca numa fração de segundo E esses cabelinhos aqui se entrelaçam e fecham assim De uma forma que o inseto não consegue sair Você pode até ver, ó A mosquinha está querendo pousar mesmo, hein? Você pode até ver que essa aqui está fechada Eu estava fazendo um teste, eu encostei o dedo nela e ela fechou E impressionante, ela fechou muito rápido Pena que eu escolhi logo uma das maiores para fazer isso Ela estava bem bonita, bem vermelhona E aí ela fica fechada, fica digerindo o inseto por volta de três dias Você pode ver que aqui, ó Tem uma que abriu Ainda está só o restinho da mosca aqui, dá para ver só o que sobrou Tem algumas que estão fechadas também, provavelmente com inseto E eu vi um vídeo de um professor biólogo de uma universidade da Carolina do Norte Por incrível que pareça, ele falou que a dieta dessas plantas aqui é composta apenas 5% por moscas O resto são formigas e pequenas aranhas Então o que nós vamos fazer agora, eu vou utilizar a nossa famosa arminha de sal Para caçar alguns insetinhos, para alimentar a nossa nova mascotinha aqui do canal Eu já vi um vídeo de um canal gringo Que o cara até tentou ficar filmando um tempão assim Para ver se uma mosca pousava na armadilha Para ver ela capturando naturalmente um inseto Só que ele ficou lá horas e horas e horas Até colocou um aquário assim, ó, por cima da planta Para ver se a mosca ia de alguma forma para a armadilha da planta Mas ela não foi Então vamos aproveitar que a gente tem esse dispositivo aqui, essa tecnologia E vamos fazer de uma forma mais divertida E pegar vários insetos para alimentar ela E eu quero começar com uma mosquinha Nossa, uma vespona aqui Eu mesmo Tem vontade de queimar roupa porque se não matar Vou levar ali Já estamos começando com uma dieta balanceada, hein Já tem uma formigona aqui Uma vespa E vamos a caçada, vamos para o próximo Ó, essas aqui eu não vou pegar porque eu gosto delas São aquelas abelhinhas de ataí Fazem o mel mais doce que tem E elas são inofensivas aos humanos Elas não mordem Eu gosto delas, então eu me recuso Por mais que deva ser bem docinho e nutritivo Pelo mel que elas produzem Foda ver se é achar o bicho Nossa, peguei no arco Essa pegou mesmo Puta, e pra achar Bom, já temos três aqui agora Duas vespas marimbondo, sei lá E uma formigona Olha, essa aqui é nutritiva, hein Ó, tem uma mini aranha aqui Aquelas aranhas inofensivas Eu até gosto delas Mas o cara falou que é o que elas mais comem Então faz parte do processo da natureza Eu vou colocar ela Vivinha assim Não vou dar um tiro nela Vamos ver o que acontece Ó, lá entrou Nossa, ela fechou mó devagar Ela nem escapou Eu acho que quanto mais vermelha Mais forte ela tá Mais agressividade ela fecha Porque a que eu mexi ali hoje de manhã Ela fechou muito rápido Ela tipo Então nossa aranha, ó Ela tá até aqui tirando onda, ó Mas ela é ligeira Acho que ela é muito pequenininha Se não for as muito rápidas Ela vai conseguir escapar de qualquer uma Que tentar pegar ela Ela tá andando no perigo Ixi, entrou em outra Só que ela tá verde, tá vendo? Essas verdes elas fecham devagar Ela não tá pronta ainda Ela nem tem os pelos essa Ela tá muito novinha Agora entrou em outra Ó, mas essa aí tem Pra ela moscar e ela vai tomar Uh, pegou Pegou, hein? Ó lá Ó, tá lá dentro Foi capturada vivinha Ao vivo e a corisola Ela tá tentando sair Eu vi uns caras falando Que quando ela pega um inseto É bom dar uma massageada nela Pra produzir a enzima digestiva Vamos seguir o protocolo aqui Dar uma leve massageadinha É, aranha Achei que se tivesse escapado Ela foi na vermelhona Você viu a velocidade que fecha? É muito rápido Chama um dois em um aqui Uma aranha se alimentando De uma formiga Nossa plantinha vai se beneficiar Dessa situação Pregou a aranha na parede Pronto, uma aranha Ó pessoal Essas duas árvores aqui Essas flores Estão lotadas de abelha Só que são aquelas abelhinhas inofensivas E eu não vou matar a abelha Porque elas são polinizadoras Estão em extinção Então realmente Só estamos pegando aranha Vespa Coisa que é meio que praga Olha só Chama uma baratona aqui Eu não sei o que ela tá fazendo aqui Fora do habitat natural Ela é bem grande Vamos Headshot Olha o tamanho disso Eu não sei nem se cabe numa armadilha dela Uma barata Mano, acho que não cabe Olha o tamanho disso aqui Quem sabe daqui a uns dois meses Ela atinge o tamanho necessário Pra conseguir pegar essa baratona aqui Bom, agora chegou o momento mais aguardado do nosso vídeo Vamos para a alimentação da nossa plantinha Começar com essa boquinha pequenininha aqui Novinha Tá precisando de nutrientes Colocar essa formiguinha Ai, errei Ela tá dentro Ó, pegou Você viu? O bicho foi com destreza Pra cima da formiga E como eu falei Primeira vez que você encosta num pelinho Ela aciona o gatilho E precisa de um segundo toque Pra ela poder fechar Ó, essa aqui não tá tão vermelhona Eu acho que ela vai ser mais lenta Como o bicho tá morto Tem que dar uma mexidinha Porque o inseto sem movimento Ela não fecha Ó, essa dá pra ver bem claro Os pelinhos dela Uma vespa pra ela Ó, vou encostar no pelinho ali E aí aqui ela vai começar a produzir As enzimas digestivas Vai ficar aí provavelmente uns três dias Vou dar aquela massageada Pra ela produzir mais enzimas Olha só como os dentes dela fecham Até pra eu tentar abrir, ó Fica dura pra caramba Nem a pinça consegue abrir Ó Vamos ver se só encostado aí ela fecha Não, ó, tá vendo? O inseto sem movimento Aí eu vou encostar de novo num cabelinho ali, ó Não deu nem tempo de chegar Só de, ó Começamos o vídeo com todas famintas Estamos acabando com todo mundo Bem nutrido e bem alimentado Agora pra finalizar Maior vespona aqui Na maior Focada aí Nossa, essa fechou rápido, hein? Todas as bocas alimentadas E bom, é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu comprei essa plantinha aqui Pra fazer um outro experimento Muito legal Que eu não vou dar spoiler E aproveitei pra fazer esse vídeo sobre ela Que eu achei interessante Um pouco da história dela E ver ela se alimentando Também é bem legal Se você estiver aqui até o final Gostou do vídeo Não esquece de deixar o likezinho Não esquece de conferir o canal Do meu câmera, do Felipe Vou deixar aqui na descrição E tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau